E uma nova bateria promete revolucionar os carros híbridos, permitindo que você viaje por longas distâncias, economizando combustível. Essa novidade vem da China, e você conhece agora. Uma das principais características dos carros híbridos plug-in é uma maior independência de combustível. Ou melhor, fazer o motorista ir menos vezes ao posto de gasolina para abastecer. A chave dessa tecnologia está nas baterias, já que elas armazenam energia elétrica que pode ser utilizada para mover o veículo. Agora, um importante avanço foi apresentado pela empresa chinesa Kettle, maior fabricante de baterias do mundo. Trata-se da super bateria híbrida Freevoi, que promete aumentar o alcance dos modelos híbridos plug-in para 400 km apenas no modo elétrico. Então, compare com quantos quilômetros você percorre ao longo da semana e veja quanto tempo você ficaria longe do posto. Segundo estimativas, o alcance médio dos híbridos mundo afora não supera 150 km só no modo elétrico. A Kettle está se baseando no padrão usado na China para determinar a autonomia. No Brasil, por exemplo, é adotado o padrão europeu, mais rigoroso. Os 400 km do padrão chinês seriam por volta de 330 km por aqui. E isso já é mais que o dobro dos 150 km do alcance médio global. Outro destaque está no carregamento rápido. Com 10 minutos de tomada, a bateria oferece 280 km para o veículo rodar só no modo elétrico. A Freevoi deve estrear em alguns veículos na China, incluindo as marcas Xangang e Neta. Gilly, Cherry e Syke também devem fechar parcerias com a Kettle para terem a nova bateria. Uma das maiores apostas do setor de tecnologia atualmente é a robótica. Combinada com inteligência artificial, essa área tem um potencial quase imprevisível. Vamos ver. Os robôs humanoides nos surpreendem cada vez mais, mostrando inúmeras habilidades avançadas e se aproximando bastante da forma humana. E é nesse ponto que a Clone Robotics está se dedicando. As criações da startup buscam imitar ao máximo os nossos movimentos. E para isso, a chave está em músculos artificiais que oferecem mais sutileza e precisão. Essa tecnologia é diferente da de robôs comuns, que são mais rígidos por causa do uso de componentes mecânicos. Com movimentos mais fluidos e calculados, um humanoide poderia ajudar o ser humano em várias áreas, como na medicina, em procedimentos médicos, ou na montagem de equipamentos mais complexos, que desafiam os limites do nosso corpo. Um novo dorso apresentado pela startup impressiona com os movimentos da cabeça e dos braços. Os detalhes físicos de pescoço, coluna cervical e ombros também acompanham a estrutura muscular humana. Tudo é controlado a partir de um sistema sofisticado de válvulas, com o dorso sendo alimentado por água e tendo 200 watts de potência. A Clone Robotics já atua com tecnologias avançadas de braço robótico, que podem ser alternativas importantes, como próteses. Com a alta precisão biomecânica, as articulações podem se adaptar a inúmeras tarefas, ajudando a pessoa a interagir melhor com o ambiente. Os avanços alcançados fazem a startup estudar a criação de humanoides superinteligentes com esqueleto e músculos, clonando o corpo humano para ampliar bastante as tarefas que eles podem realizar.